Hoje vou fazer review desse gorgo em press 3D feito por um amigo meu, na verdade meu namorado da minha irmã, o nome dele é Marcos E se vocês escutarem esse barulho é que eles estão vendo a obra do lado da casa do vizinho e vamos fazer review dele Bom, vamos olhar a escultura, a escultura tá muito boa, infelizmente não é inicial porque é bootleg Até é uma figura feita por um amigo meu, então vou fazer review dele Bom, olhando perto, a carinha dele tá muito bem feita, parece o modelo mesmo do filme do gorgo Na verdade, esse daqui é a Ogra, e a pintura foi inspirada na pintura do Gorgo Legacy, da figura do Gorgo Legacy da Titanic Creations E pra quem não entendeu, a Titanic Creations é essa do gorgo, ele já fez duas figuras do gorgo A primeira é a versão que foi lançada no passado, já fez um ano, e a V2 que foi inspirada nesse daqui Enfim, vamos olhar os detalhes Os detalhes são, se tu ficar aqui, pode estar com escama Aqui ó, pede crocodilo A cauda Ele é muito, não é tão detalhado, ele não é detalhado, mas ele é perfeito E as cores são, um verde, verde, olho laranja, olho branco, púpula preta A boca é, é vermelha, os leis são branco, e as garras são, creme E vem articulações, na verdade rapaziada, ele não é articulado, ele é uma estátua Ele é muito bom Muito bem feito o gorgo, com cada um carinho Bom rapaziada, se esse vídeo chegar um carinho, vou trazer o Yongai, provavelmente, e o Pugasari Deixa o seu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, fui